No finalzinho dos anos 80, o que bombava muito nas pistas de dança também era o pop rock e esse era um dos álbuns que tocava direto, Oingo Boingo, aqui pra vocês na 12 Indies Brasil. Álbum em perfeito estado com encarte original. E aqui tem as melhores músicas do Oingo Boingo, pra quem curte pop rock da melhor qualidade, finalzinho dos anos 80. Música 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 Música